Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram na Avenida Brasil, esquina com a Ruita Colomí, no centro de Pato Branco, para prestar socorro às vítimas. A pedestre e o condutor da moto, que sofreram ferimentos após o atropelamento ocorrido nesta manhã de segunda-feira. As vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento.